Sem Ruben Amorim no banco de suplentes, por causa da Covid-19, a aposta foi no sentido de manter os habituais titulares, para evitar surpresas na deslocação aos Açores, para defrontar o Santa Clara. O encontro que abre a 17ª Jornada da Liga será disputado no Estádio São Miguel, sob arbitragem de Rui Costa, Porto, e com Luís Ferreira Novar. O encontro que abre a 17ª Jornada da Liga será disputado no Estádio São Miguel, a aposta foi na deslocação aos Açores, para evitar surpresas na deslocação aos Açores. Santa Clara, Marco, Sagna, João Afonso, Boatengu e Mansur, Anderson Carvalho, Morita e Lincoln, João Patrick, Rui Costa e Crisano Treinador, Tiago Sosa Pubs suplentes, Ricardo, Bolini, Ruben Oliveira, Paulo Henrique, Tassano, Romão, Nané, Muibi e Ricardinho e os Açorianos entram nesta Jornada na 15ª. Indicador ordinal masculino de posição, com 13 pontos, enquanto o Sporting, que nos últimos 18 jogos ganhou 17, está em 2º lugar, com 44, a igualdade pontual com o líder F. Seaport 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 A CIDADE NO BRASIL